Chamam-lhe o ouro vermelho ou o ouro do deserto e a comparação com o metal precioso assenta bem ao açafrão. Um grama desta especiaria chega a custar mais de 60 euros, sensivelmente o dobro da cotação atual do ouro. O Irão é responsável por cerca de 90% da produção mundial, mas os agricultores e empresas locais não conseguem exportar em nome próprio. Como explica o diretor de uma quinta, as práticas agrícolas permitem obter um produto orgânico e saudável, mas infelizmente o açafrão é exportado para outros países por comerciantes estrangeiros que utilizam as suas próprias marcas. A exportação por grosso do açafrão não é a mais favorável para os agricultores iranianos, já que o preço é substancialmente mais baixo do que se for vendido a retalho. Depois de décadas de isolamento internacional, o Irão espera agora ter mais margem para exportar o açafrão em nome próprio, como explica o responsável de uma associação de produtores. Agora que as sanções vão ser levantadas, deveremos ser capazes de planear com exatidão as exportações de açafrão já embalado com a nossa própria marca para os países de destino. Também estamos a pensar realizar ações de marketing nesses países para ajudar as exportações de açafrão. Especiaria preciosa, utilizada na alimentação, mas também na cosmética e na medicina, o açafrão é cultivado há mais de 3 mil anos no Irão. Para produzir um quilo, é necessário uma área de cultivo equivalente a dois campos de futebol. Segundo o correspondente iraniano da Euronews, o ouro vermelho do Irão é bem conhecido no mundo, mas ainda não teve sucesso a conseguir a cota que as marcas iranianas merecem nos mercados internacionais. No entanto, os produtores iranianos esperam conseguir colocar as suas marcas nos mercados assim que as sanções sejam levantadas.